Fala meu aluno, professor Marcel, estou trazendo o ENEM 2015 primeira aplicação, questão top demais. Fala o seguinte, uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidro, de modo a diminuir a passagem de luz a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente nas direções vertical e horizontal. São aplicadas fitas de 1mm de largura, tal que a distância entre elas é de D-1mm, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçado consegue transpor essa proteção. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha, que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Essa indústria recebeu uma encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5m de largura por 9m de comprimento. Então, ele está dando quanto é o pano todo, pessoal, porque não vai ter serventia nenhuma. A medida D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% é... Então, o que é que ele quer, meu aluno? Ele quer essa medida D para você ter uma taxa de cobertura. Então, a taxa de cobertura vai ser essa parte escura aqui de 75%. Mas perceba, meu aluno, que essa taxa de cobertura são vários pedaços. Por exemplo, se selecionarmos aqui um trecho, por exemplo, aqui vai do D, começa aqui e termina aqui. Ele começa aqui também, até aqui em cima. Então, seria essa medida daqui, seria esse setor aqui. Então, vamos separar essa medida aqui. Estou separando, destacando o lado D, esse quadrado de lado D. Se eu analisar essa medida, pessoal, a taxa de cobertura vai ser essa região escura. E fica muito mais fácil, meu aluno, perceba que se você pegar o inverso, ou seja, pegar a parte que não cobre, ou seja, pense no restante. Então, se 75% é a parte que está coberta, então, meu aluno, qual é a parte que está descoberta? E aí? Descoberta, você concorda? Descoberta, deixa eu tirar esse cara daqui, um descoberta. Eu vou ter um 75%, sem menos 75, eu vou ter um 25%, perfeito, meu aluno? Então, eu não vou pensar na região coberta, já que é uma região que está entre espaços. Então, minha região descoberta vai ser de 25%. 25%, meu aluno também lembre, que é um 25 sobre 100. 25 sobre 100, simplificando, ele nada mais é do que 1 quarto. Então, eu vou usar essa ideia, eu vou usar a fração da região descoberta. Como é que vai dar 25%? Vamos imaginar como é que vai dar 25%. Concorda que vai ser a região descoberta, né? O 25% é a região descoberta, é a parte da área descoberta, dividido pelo tudo. Então, professor, quem é o tudo? O tudo, pessoal, é esse quadrado aqui, ó. Eu estou considerando apenas esse quadradinho, até porque ele vai se repetir. Então, esse quadradinho aqui todo, ele tem lado D. D vezes D, o tudo tem uma área de D ao quadrado, perfeito. E a parte descoberta, meu aluno? A parte descoberta, ele vai ser quanto de lado? Perceba, meu aluno, que esse recuo aqui é de 1 milímetro. Ele fala lá no texto. Então, 1 milímetro D menos 1. Então, aqui vale D menos 1. A parte de cima também, ó. Então, eu tenho a distância total é D. Esse recuo aqui é de 1 milímetro. Então, aqui vale D menos 1. É um quadrado de lado D menos 1. Como é que eu acho a área dele? D menos 1 ao quadrado. Então, eu sei agora como é que ele achou esse 25%. Ele pegou a parte descoberta, dividido por tudo, meu aluno. Então, fazendo essa continha aqui, ó. Já vamos resolver esse trinômio quadrado perfeito aqui. Esse produto notável, né? Que vai ser um quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo pelo método de produtos notáveis. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, sempre mais o quadrado do segundo. Então, eu vou colocar a área da região descoberta, mais um, e dividir por tudo. Essa divisão, meu aluno, nessa razão, eu cheguei na conclusão que ela equivale a 25%. E 25% equivale a 1 quarto. Muito bom, né? Agora virou uma equaçãozinha que a gente pode resolver aqui de boas. Fazendo 4 vezes essa galera, eu vou ter uma distributiva aqui do 4. 4 vezes d ao quadrado, 4d ao quadrado, menos 8d, mais 4 vezes 1, vai dar 4. d ao quadrado vezes 1, vai dar d ao quadrado. Organizando, meu aluno, já que é uma equação do segundo grau, d ao quadrado vem para cá diminuindo. 4 menos 1, eu tenho 3d ao quadrado, menos 8d, mais 4 igual a 0. Vamos mudar aqui. Virou uma equação do segundo grau, eu preciso achar o valor desse d. Tem que fazer delta e básica. Delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Meu aluno, substituindo, o b é menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes o a é 3, o c é 4. Fazendo essa conta, você vai achar um 64 positivo, menos 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 4 vai dar um 48, então aqui a gente vai ter um delta igual a 16. Achei o delta igual a 16, agora você pode ir para a básica, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, você tem um b é menos da fórmula com menos dele, que é menos 8. Menos com menos vai dar mais 8. Mais ou menos a raiz de 16, ele vai dar 4. Dividido por 2 vezes o 3, que é o a, aqui vai dar 6. Eu vou ter duas condições aqui. 8 mais 4, vou ter 12 dividido por 6, que vai dar 2. E vou ter um 8 menos 4, aqui vai dar um 4 sobre 6. Que vai dar, pessoal, aqui, simplificando por 2, vai dar um 2 terços. Que vai dar, se fazendo essa conta, vai dar um 0 vírgula. Mas perceba, meu aluno, que eu não posso ter um 0 vírgula, porque se o d for um 0 vírgula, menos 1, vai dar um número negativo. Então, já que eu tenho d menos 1, então, se for um 0 vírgula, e considerando 2 terços, vai ser um 0 vírgula alguma coisa, vai ficar um valor negativo. Então, por esse motivo, eu vou descartar o 2 terços. Então, só pode ser uma medida igual a 2, marcando, assim, nossa letra d em mais um EXP. Resolve! Resolve!